Mas já que está na mistura de política e valores e sermão religioso, para a gente falar especificamente desse ponto dos críticos contemporâneos do STF, o que o Sermão do Bom Ladrão do padre Antônio Vieira tem a ver com as críticas atuais ao STF e de lições aqui, já que a gente está nesse tom de sermão, tio Rei? O Sermão do Bom Ladrão é um texto absolutamente brilhante do Vieira, em Vieira, um padre do barroco do século XVII, e ele faz ali digressões sobre roubar. Tem passagens notáveis em que ele opõe o ladrão pobre ao ladrão rico, dizendo que, evidentemente, o pobre... Tem uma passagem muito boa, outra que eu nem citei aí, né? Se me permite, né? Não são só ladrões, diz o santo, os que furtam bolsas ou lhes tomam as roupas dos que se vão banhar. Os que mais próprio e dignamente merecem esse título são aqueles a quem os reis encomendam exércitos e legiões ou governo das províncias ou administração das cidades, os quais já com força já com manha roubam e despojam os povos. Os outros ladrões roubam um homem, estes roubam cidades e reinos. Os outros se furtam e são enforcados. Estes furtam e enforcam. Então, isso é do século XVII e é muito presente hoje. E aí tem a passagem que eu citei. De um chamado seronato, diz com discreta contraposição Sidonio Apolinar, seronato está sempre ocupado em duas coisas, em castigar furtos e em os fazer. Então, a gente vê que o seronato realmente não era uma boa pessoa, segundo Sidonio. Ele estava ocupado em castigar furtos e em fazer furtos. Mas aí o padre vê a emenda. Isso não era zelo de justiça, senão inveja. Queria acabar com todos os ladrões do mundo para roubar ele só. Então, é preciso sempre tomar muito cuidado quando se fala, ah, aponta o dedo para o Supremo. Quem está apontando o dedo para o Supremo? Quem são essas pessoas? Não, e eu não estou dizendo que tem a malandragem do Supremo, porque eu não acho que tem. Acho que tem decisões equivocadas. Eu mesmo, aliás, eu lembro logo de cara no texto que eu escrevi centenas de textos, mais de uma centena, se não centenas, mais de uma centena de textos, por exemplo, criticando a decisão do Supremo sobre a proibição da doação de empresas à campanha. Acho que foi uma decisão errada, tomada por 8 a 3. Escrevi, disse que era um erro, mas nunca pedi para ir lá derrubar o Supremo. E disse, vai aumentar o caixa 2? Aumentou. Vai facilitar a entrada do crime organizado na política? Facilitou. Porque o crime organizado tem dinheiro vivo. Crime organizado, igrejas. É bom para deixar claro. Dinheiro não rastreado. E tudo isso está presente hoje, mais do que nunca. No fim das contas, estamos falando disso também. Então, foi um erro do Supremo. Eu apontei. Quando o Luiz Fouque ficou sentado sobre uma liminar, estendendo o auxílio moradia para todos os juízes e para todos os membros do Judiciário e do Ministério Público, que custou alguns bilhões, mais de quatro anos, apontei desde o primeiro dia o absurdo da decisão e depois a demora. Hoje isso já está resolvido. Voto vista tem que ser devolvido em 90 dias. No caso de declaração de inconstitucionalidade, também tem que ser reavaliada a cada 90 dias. O Supremo tem que se debruçar sobre a questão. Daí que uma das decisões tomadas lá pela turma da CCJ sobre as decisões monocráticas, embora seja inconstitucional, essencialmente inconstitucional, porque isso corresponde a vedar o acesso à justiça aos entes que estão autorizados pela Constituição a recorrer. Então, é um absurdo isso. Isso não faz o menor sentido. É inconstitucional, mas o Supremo pode resolver isso por decisão administrativa, em caso de urgência mesmo, tendo de dar liminar, submeter imediatamente ao Pleno. Quanto à outra questão, de submeter a decisão do Supremo ao Congresso, bom, aí eu já disse, uma aberração, uma aberração que remete à Constituição de 37 no Brasil, artigo 96, à Constituição de 37. É uma estupidez. O que não vai passar é inconstitucional. E tudo aquilo que for votado de inconstitucional no Congresso, se eventualmente for aprovado, chegando no Supremo, vai parar na peneira do Supremo. Esse negócio do Malafaia, não acho que o Supremo terá, sei lá, se ele usou coragem ou a cara de pau ou não sei o quê. Malafaia, o Supremo não existe para fazer as suas vontades nem para atender a seu particularíssimo modo de ler a Constituição, aos seus solipsismos religiosos e políticos. O Supremo não existe para isso. O Supremo existe para exercer a sua prerrogativa. Então, quando eu olho quem são esses que estão apontando os outros, os seronatos e os sidônios, eu vou encontrar golpistas, por exemplo, gente que apoiou o golpe do Bolsonaro. Aliás, o próprio Malafaia, não é, Malafaia? Porque você condescendeu, você condescendeu com aquelas manifestações ameaçando o processo eleitoral. Você condescendeu não com a depredação, né? Você não ia apoiar a depredação, quer dizer, você não ia incentivar a depredação, mas você está pedindo anistia para quem depredou. É isso? Que passagem da Bíblia ensina esse tipo de coisa? Hã? Esse tipo de coisa. Não vai me falar de novo dos vendilhões do templo, porque aí não dá, né? Aí não dá. Vendilhões do templo, para mim, serve para outra coisa, né? Contra a mercancia religiosa, que é o que é, né? É o que está lá. Era contra aquilo. Agora, depredação? Ataque? O que é isso? Lembra do episódio da daga? Quando Jesus manda recolher a daga? Depois que um dos seus cortou a orelha de um escravo, estava junto lá dos que iam prendê-la? E se não, guarda a daga. Em nenhum momento. Jesus não está ali. Aliás, Jesus, de verdade, não está nem na política. Não desse modo. E por isso, ele foi o mais político de todos, em certa medida. Mas não com uma atuação dessa natureza. E o Império Romano percebeu. E por isso, ele teve o destino que teve. Embora também se possa dizer, não, é porque estava na mente divinal. Também pode ser. Agora, esse negócio, não, não se justifica. Então, quem é que está acusando o Supremo? gente que apoia o golpe, gente que apoia o golpe, gente investigada. E, finalmente, o Centrão, que está descontente com as decisões do Supremo sobre as emendas parlamentares, que é o maior fundo eleitoral do planeta. O maior fundo eleitoral do planeta. Ainda que se acabe com o fundo eleitoral, que volte a doação de empresas privadas, se as emendas continuarem como estão, são o maior fundo eleitoral do planeta. Como, no momento, a execução, o pagamento está suspenso, com algumas excepcionalidades, então, é o Congresso querendo se livrar do Supremo. E querendo ser poder absoluto, querendo ser poder moderador. Então, já abocanhou as emendas, já abocanhou uma atividade, uma faculdade que é do executivo, que quem executa orçamento, com o perdão do pleonasmo, é o executivo. O Congresso pegou 25% da grana livre que sobrou. 25%. É uma vergonha. É o maior fundo eleitoral do planeta. E agora, quer também tomar conta do Supremo. Ah, você decidiu isso? A gente é contra. Você imagina um Supremo que fosse... As decisões ficariam o arrepio das maiorias de ocasião no Congresso. Isso aqui vale. Bom, depende do Congresso. Se o Congresso quiser revogar, o Congresso vai e revoga. Corte revisora de Supremo, rasgando a Constituição, rasgando o artigo 102, posto lá pelo constituinte originário. Então, quer fazer uma Constituição nova, quer fazer uma Constituinte nova, mas aí precisa ter razão para fazer. Isso é uma aberração completa. É uma aberração completa de moralistas como Sidoni Apoliná, como Seronato, lá do Padre Vieira, como aqueles que furtam e enforcam. e não os que furtam e são enforcados. Então, não. A nossa Constituição, nos seus valores, protege as pessoas, protege as pessoas da forca e livra, pelo menos os seus valores, livra as pessoas dos que furtam e enforcam. Mas tem gente que está, obviamente, descontente com isso. Porque não entende o papel da Constituição. Eu discuto uma questão em particular, a título de exemplo, que é a questão do meio ambiente. Quando o Dino falou, precisa ter bombeiro para pagar. Ah, agora o ministro virou bombeiro? Não, é que... Atenção, o meio ambiente é protegido nos artigos 225, que, aliás, constitui um capítulo da Constituição. No 23, no 24, 129, 145, 153, 170, 173, 186, 200 e 220. O meio ambiente é um bem protegido. O meio ambiente pode, inclusive, afetar aquilo que alguns idiotas chamam liberdade de expressão. Você não pode fazer uma campanha publicitária, por exemplo, que incentive o ataque ao meio ambiente. Então, sendo um bem constitucionalmente protegido, sim, e se for agredido, o Supremo pode e deve agir, desde que, obviamente, provocado, como foi provocado nesse caso das emendas do orçamento. Em um caso, em uma das decisões do Dino, já era uma decisão tomada pelo Supremo em 2022, que ignoraram sobre a proibição do orçamento secreto. Fizeram de conta que não aconteceu. E outra numa DPF recente, até assinada pelo meu amigo Valfredo Vardi. Sobre a execução orçamentária também e os critérios para a execução orçamentária. São duas decisões que estão lá. E o que o ministro está cobrando? Transparência. Mas é o ministro que está cobrando? Não. Quem cobra transparência é a Constituição. Então, esse Supremo que se mete em tudo, Supremo se mete naquilo que é reserva para o Supremo se meter e acabou. E quando erra, erra. Mas quando erra, faça-se o debate político. E não se vai para a praça pedir impeachment de ministro. Ou então propor aberração como fazer do Congresso uma corte revisora do Supremo. Desculpe, não conheço ninguém decente na política metido nessa história. Ou está metido nessa história por razão ideológica, é a extrema-direita em ação. Ou está metido nessa história para se proteger porque é investigado pelo Supremo. Ou porque está bravo com o negócio do orçamento. não se conforma de não poder continuar a meter a mão no dinheiro do tesouro e, portanto, do povo à sua vontade sem ter de prestar contas a ninguém. Porque era isso que estava em curso. Não prestava contas a ninguém. É um absurdo. É um escracho. E com a tal da emenda PIX ia diretamente para o prefeito nem passa para o TCU. Nem passava para o TCU. E a gente já viu a relação direta que há, por exemplo, entre emenda PIX e reeleição de prefeito. As emendas estão servindo para azeitar máquinas eleitorais que elegem prefeitos e vereadores que, por sua vez, depois ajudam a eleger de novo o deputado. De vez em quando há uma troca de guarda entre eles. Isso é esculhambação da democracia. E é por isso que essa gente está insatisfeita. E é por isso que essa gente... E aí, assim, nós já emparedamos o Executivo e tomamos o dinheiro dele. Acabou. Agora vão querer emparedar também o Supremo. Não vai passar. Porque tudo isso é passível de ação direta de inconstitucionalidade. Tudo. E quem julga a ação direta de inconstitucionalidade mesmo? O Supremo. Ah, vamos fazer o impeachment de não sei quem. Processo de impeachment também é judicável. Passa pelo Supremo. Como passou da Dilma? Vão só querer tirar um ministro porque não gostam dos votos dele? Também vai parar no Supremo. Acabou. Acho que... que vai ser fácil assim, né? O golpe falhou. O golpe não deu certo. Essa gente tenta ver se o golpe agora funciona pela via legislativa. Vocês perderam. Perderam o quê? Perderam o golpe. Não deu. Não deu. Já era.